Olá, bom dia a todos que estão assistindo a gente. Estou aqui com o diretor Júlio. A gente vai esclarecer algumas coisas que estão sendo feitas no Detran a partir do início da gestão, que ele tomou posse aqui. Para as pessoas saberem da transparência, as pessoas enxergaram o que está sendo feito no Detran. Desde a organização do pátio, desde a sinalização interna, desde os locais apropriados para colocar as viaturas da lei seca, até mesmo a administração, como está sendo feita. Acho que é uma transparência, um combate às coisas erradas que estão sendo feitas aqui dentro do Detran, que não está sendo nada escondido. Pelo contrário, vão tornar público, vão tornar transparente e dar para cada um o peso das atribuições que cada um tem. As pessoas precisam saber que até antes da gestão do diretor Júlio, as notificações que eram produzidas pela lei seca, eram até então implantadas por um órgão interno aqui do Detran. Hoje, isso mudou. Hoje, as próprias notificações feitas pelas blitz-lei secas são propriamente introduzidas no sistema Detran pelos próprios policiais. como também as pessoas precisam ter conhecimento, que está sendo feito aqui, justamente a questão da efetiva punição de um condutor infrator sob influência de álcool, que não só paga a multa, também tem a possibilidade, se não entrar com a defesa eficiente, perder a sua concessão de dirigir, tem o direito de suspenso. Então, a partir da gestão, está sendo feita essas cassações, essas suspensões. Antes, até então, antes dessa gestão, não era feita. E a nossa gestão, inclusive, permitiu a vocês que são da lei seca, sob sua coordenação, que tivessem acesso ao sistema do Detran para fazer essa implantação das multas e, a partir daí, poder também fazer uma averiguação de que essas multas realmente estavam sendo implantadas aqui no nosso órgão. E as que não foram feitas, aquelas, praticamente, aproximadamente 100, 90 autos de infração de trânsito e as CNHs que não foram feitas, que não entraram no sistema, que alguma pessoa, por algum motivo, não colocou e outras foram, foi feita alguma coisa, realmente. Foi aberto um processo administrativo para ser avaliado a culpa, a proporção de cada um funcionário e, realmente, o motivo dessa não implantação do sistema do Detran. Inclusive, para dar transparência e para averiguar, ter uma averiguação bem imparcial, nós afastamos a equipe que fazia a implantação dessas multas, fizemos a substituição das pessoas para que o processo administrativo possa ter seu custo normal sem haver qualquer tipo de interferência. Então, em relação a isso, deixar claro que eu entrei aqui em 2014, até então eu não tinha os acessos que eu tenho hoje aqui dentro do Detran. A multa será aplicada agora através do talonar eletrônico, que é bom que o senhor também desse o depoimento da sua experiência, que o senhor testou o equipamento, que vai estar implantado aqui no nosso estado. É um sistema, hoje, feito por um Android, um sistema de Android, um sistema, hoje, compacto, manual, com a impressora também manual. Esse auto, ele é perfeito. Ele impede que a pessoa tenha qualquer tipo de desvio. Se o policial lá começar a fazer um auto e ele não completar, ele tem que justificar o porquê que não está completando. E esse auto, ele tem câmera, tem vídeo, ele tem foto, ele grava, ele tem todos os recursos tecnológicos previstos dentro da legislação de trânsito para comprovar a prova. Eu queria agradecer a vocês, a toda a sua equipe, a parceria, que sempre estiveram aqui com a nossa gestão, e dizer à população que nós vamos continuar trabalhando duro, trabalhando diariamente, para proporcionar a maior comodidade à população do estado do Rio Grande do Norte. Eu que agradeço ao Detran, agradeço aqui ao diretor, que é como eu disse desde o início, desde a sua entrada aqui dentro do Detran, abriu portas que até então a gente não tinha esse acesso, que permitiu justamente essa fiscalização, se permitiu também uma eficiência, eu não falo só das viaturas que foram entregues, as quatro S10 e a van, eu não falo só da sala que o senhor disponibilizou com cinco computadores, para que a gente entre dentro do sistema Detran e procure os erros que estão sendo cometidos aqui dentro. Eu falo também desse companheirismo, dessa sintonia que existe entre a diretoria do Detran e a operação Liceca, que reflete no melhor serviço para a sociedade. E dentro do Detran também, uma melhor e mais eficiente fiscalização para evitar qualquer desvio das pessoas aqui dentro.